Tudo bem com vocês? Nós temos aqui para vocês mais um vídeo do canal Chegando! Olha! Eu vou me dar um pouco E agora vamos para a parte da bicicleta Eu vou mostrar a bicicleta para vocês e eu vou andar um pouquinho na bicicleta Não repare a bagunça Anda para lá, minha filha Vamos para o próximo apan Então, câmera, vai um pouquinho pra cá. Vai começar, hein, gente? Vamos lá. Vamos ver se a boneca tá com a mão, né? Boiô! Agora bora ver. Deixa ela aí no chão. A bolsinha do Mickey, favorita dela. Ele tem um aqui dentro, dentro de sua filha. Agora vamos tirar. Fala alto. Vamos tirar o nec, agora eu vou tirar. Boiô! Pronto. E assim terminamos o nosso vídeo. Eu vou dar um pouquinho. Mariano, fala mais alto, eles ouviram. Oi, gente! E assim terminamos os nossos vídeos. Espero que vocês gostaram e deixe o seu like. Até mais outros vídeos. Tchau! 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 É maravilhoso. É maravilhoso.